Salve galera, tudo bem? Rapaziada, vocês sabem que o Igor Gomes aí do São Paulo é bastante criticado Então o assunto aí vai ser o Igor Gomes, vamos ver aqui o que os comentaristas aqui do Baita Amigos Dizem sobre o Igor Gomes, e aí o Igor Gomes é perseguido? Galera, pega no pé demais do Igor Gomes Vamos ver o que eles tem a dizer, deixa o meu comentário, por favor deixem o comentário de vocês aí embaixo Na aba de comentários, ó, vamos lá galera É o seguinte, a gente tá falando muito do Rony, bastante criticado, do Michael que chega muito bem Mas falando dos caras criticados, Igor Gomes é um desses caras Queria começar te ouvindo, Mau, como que você vê essas críticas feitas ao jogador de São Paulo, ao Igor Gomes São justas pelo momento que o São Paulo encara? Querendo ou não, vem bem na Copa Sul-Americana Faz uma campanha no Campeonato Brasileiro, acho que o São Paulo não brigaria por título E me parece que já é uma coisa anterior, de Campeonato Paulista, de temporada passada, enfim Como que você vê a torcida do São Paulo pegando no pé do Igor Gomes? Acho que são exageradas e até pela expectativa que o torcedor de São Paulo deposita no Igor Gomes E pelo que ele já apresentou também com a camisa tricolor Acho que o torcedor são paulino só tem que entender nesse momento que o Rogério Senna pensa em um Igor Gomes Diferentemente dos outros treinadores que já passaram pelo São Paulo e que até deram as primeiras oportunidades pro Igor A função tática é diferente A função é diferente e o Rogério já deixou isso claro em entrevista coletiva O Igor vai ser aquele cara que ele vai atacar, obviamente, mas que ele também vai ajudar na marcação Então ele se entrega pro time a todo momento O torcedor de São Paulo tem uma primeira visão do Igor Gomes Aquele jogador mais armador de jogadas Que vai colocar o centroavante na cara do gol ou que vai lançar uma bola pros pontas O Rogério já pensa de uma maneira diferente No empate do São Paulo com o Juventude pela Copa do Brasil Quando ele tira o Pablo Maia, que tava muito mal no jogo Me corrijam se eu estiver errado, mas se eu não me engano foi mesmo no jogo contra o Juventude O Pablo Maia tava muito mal, é substituído no intervalo E o Igor Gomes passa praticamente ser o primeiro volante do time Ele fica mais retido na marcação, ainda mais do que o Rodrigo Nestor Então o torcedor de São Paulo também tem que ter a paciência de que nesse momento O Igor Gomes, sob os olhares do Rogério Senna, vai desempenhar uma função diferente Vai ajudar no ataque? Vai, mas ele também vai ter essa responsabilidade De ajudar na recomposição do campo defensivo Mas será, Vitão, que o torcedor vai conseguir ter essa calma Esse tempo de tranquilidade Pra entender justamente o que o Rogério destacou Porque o Rogério já deixa claro pra tentar tirar um pouquinho a pressão do jogador Mas volta a destacar Me parece que essa pressão com o Igor Gomes É quanto à oscilação dele E o torcedor de São Paulo já vem vivendo isso da temporada passada Será que essa fala do Rogério dá uma amenizada do torcedor Então vamos ter mais calma com o Igor Gomes? Ou não? Eu acho que a crítica vai continuar crescendo Não, não resolve nada a palavra do Fernando nesse caso Porque é uma pegação no pé O torcedor tem suas razões Eu acho que é exagerada Mas é porque quando o Igor Gomes surgiu Ele parecia ser um jogador que ele não é Hoje ele é um jogador tático, útil, formiguinha Se mata, faz o time jogar Mas parecia que ele ia ser Wagner Ribeiro, que também tem uma marra um pouco pequena Dava de parecer que ele ia ser o novo Kaká Então assim, tudo na vida é expectativa E agora o Sara voltou a sentir um trauma no tornozelo Então a chance do Igor Gomes continuar mais tempo Ser mais usado é maior Então eu acho que vai continuar a pegação no pé Eu não acho justo totalmente Só que eu acho que a visão do torcedor É de um jogador que pintou ser E às vezes muda Lembra o Anderson do Grêmio? Parecia que ia ser um ponta de lança Depois virou um volante Não virou bom o jogador, jogou no Marcelo Mas não virou aquilo que Eu acho que o Gomes quando pareceu Parecia que ele ia ser um estilo do Kaká Um ponta de lança fazedor de gol E ele se mostrou um bom jogador tático Faz o serviço sujo no meio de campo De marcar outro cara De participar, de fazer Mas não é aquele cara O talento, o diferente E o torcedor do São Paulo também está Com muito tempo, com pouca paciência E com razão, né? As diretorias do São Paulo, as últimas Têm judiado do torcedor do São Paulo E eu acho que é isso que aumenta a crítica E também no outro ponto, né Pedrinho? A supervalorização às vezes Maltratado, eu usei o termo judiado Que é um hábito que a gente tem De usar o termo judiado Vem de judeu, não usei com essa intenção Mas algumas palavras que a gente tenta Tirar do nosso vocabulário Está até do samba que eu canto Do Zeca, apagadinho Então eu usei o termo Sem nenhuma contentação racial Eu tiro por torcedores Está maltratado É um hábito linguístico que a gente tem Enfim, eu peço desculpa A comunidade judaica Não foi com essa intenção que eu usei Perfeito, Vitão E às vezes até a gente Eu às vezes uso termos assim na nação E às vezes quando a gente vê É tão do jargão popular E isso que o Vitão fez foi perfeito Viu, pegou Não teve a intenção Mas já rapidamente corrigiu Mas é ato falho Todo mundo comete Eu já cometi também Às vezes até alguns termos Que a gente não sabe Mas são termos racistas A gente vai aprendendo A gente vai evoluindo E o Vitão mandou bem nessa Voltando à questão Do Igor Gomes Será que essa supervalorização Às vezes também De alguns jovens talentos Pedro, como o Vitão lembrou bem Wagner Ribeiro Não, é o novo Kaká É o novo não sei o que É o novo Neymar É o novo Pelé Esse novo Essa coisa super rotulada Que um jogador Que nem Nem saiu ainda Da base Da juventude Está começando a ganhar casca A ganhar corpo Não é um pouco complicado também Até para a carreira do menino E aí soma também Com uma diretoria Que vem fazendo trabalhos Cada vez mais horrorosos Gestão Após gestão Isso atrapalha também Um pouquinho a carreira do menino É Na maior parte das vezes Em que uma crítica vem Ela não é carregada Por apenas uma opinião Por apenas um fato Eu acho que o Igor Gomes Hoje ele é muito criticado Pelo que ele mostrou No passado E que parecia ser Um jogador diferente E também pela própria diretoria Do São Paulo Que tem Há muito tempo Judiado da equipe E o treinador Rogério Senne Não mostrado O que ele quer De fato Com o Igor Gomes Agora Eu acho que não dá Para tirar a culpa Do atleta Eu acho que em muitos momentos A crítica feita a ele É bem-vinda E também É justificável Porque A gente vê em alguns jogos Do São Paulo O Igor Gomes Tendo muita dificuldade Para mostrar vontade Para mostrar que vai a campo Para de fato Ajudar o clube E isso A gente se olha E compara com outros atletas Como o próprio Rodrigo Nestor Que ele não é um dos melhores Taticamente Tecnicamente Mas é um cara Que se entrega É um cara Um camisa 25 Que mostra Cada vez mais Que merece Atuar na equipe do São Paulo Esse é um problema Muito sério E que o torcedor do São Paulo Tem identificado O Igor Gomes Que apesar de estar Em posições diferentes A entrega dele Não é igual Comparada a de outros O Éder por exemplo O Éder é um cara Muito Mal aceito Por parte da torcida Do São Paulo Porque vê nele Uma falta de entrega Que também É muito similar Ao do Igor Gomes Então eu não acho injusto Esse tipo de crítica Mas eu acho que também Ela tem que ser feita Olhando ao redor Não dá para a gente Jogá-la Simplesmente Em cima do atleta Há muito mais por trás E muito mais disso Pode ser acusado A diretoria do São Paulo Que inclusive está Com uma dificuldade financeira enorme Também ao próprio treinador Rogério Senna É rapaziada Manos e minas E aí O que vocês acham De tudo que foi falado Aqui a única coisa Que eu concordo É que a diretoria Do São Paulo Faz muita cagada E eu concordo Um pouco com esse Com esse último Que falou aí Joclin O que eu mais concordo É o outro Falou Falou E não falou Nada Sei lá Agora eu quero saber de vocês Na visão de vocês Vocês pegam muito No pé do Igor Gomes Galera Ou vocês pegam No pé dele Com razão Ou vocês criticam Com razão Ou você que está assistindo A gente nem critica Mas eu nem critico o cara Eu sou São Paulino Não Você No caso Vocês falando Galera Tipo Você é um São Paulino Você olha para você mesmo Para si mesmo E fala Eu sou São Paulino E eu não critico o Igor Gomes Ou eu critico o Igor Gomes Por tal motivo Tá certo Eles estão falando Que a torcida do São Paulo Pega no pé Mas esse último aí Fez uma análise Mais parecida Com a análise Do torcedor E aí Eu quero saber de vocês Vocês concordam mais Com o primeiro Comentarista E o mais Com o segundo Que segue um pouco Mais da ideologia Do torcedor E aí Vocês pegam No pé demais Do Igor Gomes Ou não Ou será que merece isso Porque ele não entrega tanto Deve ser o Igor Gomes Deve ser tipo Sei lá O Vitinho Aqui no Flamengo Futebol Ele tem Já mostrou mais Mas o que a gente sente No Vitinho É um cansaço Inexplicável Uma preguiça Às vezes Inexplicável Que a gente não consegue entender Deve ser o caso Deve ser o caso Do Igor Gomes No São Paulo Mas deixem aí nos comentários Que eu estou louco Para saber a opinião de vocês Valeu galera Tamo junto Chegou a primeira bolsa De jogadores de futebol Do mundo Conheça a K10 Investimentos Aqui o seu dinheiro valoriza Como jogador de futebol E você pode negociar Comprando, vendendo Ou trocando Com os outros investidores Não importa Seu perfil é conservador Como uma boa defesa Moderado como meio campo inteligente Ou crescido como ataque matador Acesse já K10i.com.br E saiba mais K10 Investimentos As emoções da bolsa de valores Com as regras claras do futebol